Aqui tem planta sérgio zombie Então vamos jogar a parte 5 Mais uma planta Oh meu Deus, esse bicho é um não Vamos nessa Oh meu Deus, esse bicho é um não Entendeu, zumbi? Galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caneira Galera Socorro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?